Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe do Departamento de Infectologia da Unesp, Butucatu enfrenta um problema semelhante a outras cidades com o avanço da variante Ômicron. A vacina teve um papel, está tendo um papel fundamental em não deixar que esses casos sejam graves, mas ao mesmo tempo é importante lembrar que a variante Ômicron tem uma taxa de transmissão altíssima. Uma pessoa por dia, se não usar máscara, se não manter o distanciamento social, transmite para 20 pessoas. Isso a cada dia. Uma taxa de transmissão parecida com o vírus mais transmissível que a gente tinha até então, que é o vírus do sarampo. Segundo o boletim mais recente divulgado pela prefeitura, 11 pacientes de Butucatu estão internados no Hospital das Clínicas e na rede privada. 1.936 pessoas cumprem isolamento social em casa. No Hospital das Clínicas, que recebe pacientes de 67 municípios da região, as cirurgias eleitivas estão suspensas e os poucos profissionais de saúde se desdobram para dar conta da demanda diária. Fica o alerta para que a população de Butucatu faça cada vez mais o cumprimento das medidas de prevenção, como uso de máscara, distanciamento social, para que nós não tenhamos ainda mais essa situação de superlotação do HC.